Música Hora de Divino Design aqui no programa E hoje gente, tem que ficar todo mundo ligadinho Porque a notícia é boa e boa pra vocês Meninos, qual é a notícia? Então, cara, nós fizemos uma parceria excelente na feira internacional Porque a Divino tem um bom volume junto aos fornecedores De compras, não é? Também uma loja enorme dessas E o que a gente conseguiu negociar? Nós fizemos compras com volumes maiores ainda E todo o benefício de desconto nós vamos passar para os nossos clientes Sério? Então nós estamos assim com toda a loja Toda a loja, com exceção dos lustres Um 50% de desconto Metade do preço da etiqueta Vamos ver É assim, né? Esse sofá lindo aqui, de três lugares Olha que sofá lindo, gente Qual é o preço normal dele? Então, cara Esse é um casa de pedra com mola, bercinta Um sofá todo especial De quatro mil duzentos e sessenta e quatro ele vai ficar dois mil cento e trinta e dois Eu não acredito Preço de uma poltrona Então assim, o pessoal não dá para perder E uma coisa, cara Quem nos conhece, né, Wagner, sabe Os nossos preços são os preços de loja Nós não trocamos de etiqueta Podem vir aqui, anotar o preço e voltar daqui o mês da loja que vai encontrar o mesmo preço Porque a gente tem muito respeito com o cliente E é por isso que a Divino está construindo uma história super sólida, não é? E que conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo Porque é uma loja que tem oito anos Oito anos Oito anos Imaginem que ela começou numa garagem E hoje ela tem um prédio inteiro Então isso não é para qualquer um Uma zona como essa, né? Não, cara A gente tem mais do que uma relação comercial com nossos clientes Os nossos clientes se tornam nossos amigos, assim, né? Tem um carinho pela loja Porque nós temos um carinho e um respeito muito grande E aí o Wagner conversando Se a gente conseguiu negociar Porque em uma época de crise como essa A gente também tem que comprar melhor Para poder oferecer melhor Então vamos repassar isso para os nossos clientes, né? Então vamos oferecer esse desconto O showroom está lindíssimo Peças novas São mais de dois mil itens hoje que nós temos em casa Não tem muita coisa ali Sim, e essa promoção tem tempo Pois é, isso que eu ia perguntar Tem gata limitada Nós vamos, dura uma semana Então não... Uma semana a partir de hoje, então Sim Tá, então a partir de hoje, gente Uma semaninha com 50% de desconto Em qualquer item da Divino Design Com exceção da iluminação 50% real, né? Vem aqui, quem tem orçamento Pode vir Tem que correr É isso aí É isso aí Não deixe de aproveitar Adivinem o canal Nita Garibaldi, número 699 A gente espera você aqui Aqui E aí E aí E aí